Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Eu sou o Pouba Ramondes, estrategista de carreiras e negócios, fundador da Growth Strategy e me ajudando a fazer mais um programa, a minha parceira Giovana Cajueiro Tófalo. Oi, Gi, tudo bem com você? Olá, Pô, olá pessoal que está assistindo, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Giovana, sou consultora de carreira e negócios e cofundadora da Growth. E hoje a gente tem o prazer de trazer uma pessoa muito especial, que é a Carolina Nucci. Ela é CMO da UIMI, é uma empresa que fica aqui em Campinas, minha cidade natal. Então é um orgulho poder contar com a Carol. Ela vai contar um pouquinho sobre a história dela, a trajetória dela não é nada convencional. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, assim como eu e o Pou também, né? Com certeza. Então pega papel e caneta, que tem muitos insights que vão, na minha opinião, de transformar a sua carreira. Olá, Carolina. Muito obrigado pela sua disponibilidade, nos ajudar a fazer mais um programa. Eu queria que você compartilhasse a sua história com a nossa audiência, para que eles possam te conhecer um pouquinho mais. Maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Estou super animada de compartilhar um pouco e, felizmente, torcer para que um pouco dos meus aprendizados possam inspirar outras pessoas. Eu gosto muito de falar sobre a minha carreira, porque ela é completamente fora da casinha. Tudo que eu planejei foi completamente diferente do que aconteceu. Eu comecei, eu sou filha de japoneses, sou mestiça, né? Então meu pai é japonês. E você sabe como que é japonês. Japonês tem muitas opções de carreira, né? Você pode ser engenheiro, advogado e médico, né? E eu lembro quando eu tinha 12 anos, eu falei, pô, pai, mas é muito pouco. Quando ele falou, não, imagina, tem um monte de engenharia. Tem um monte de opção, né? E eu queria ser jornalista. E isso foi quase um pecado para o meu pai, né? Nossa, jornalista, você vai morrer de fome, vai dar tudo errado, né? Deixa ela crescer, que daqui a pouco muda, né, de ideia. Mas não mudou, né? Então os anos foram passando. Quando eu tinha 15 anos, eu falei, pai, é isso, eu quero ser jornalista, eu quero cobrir corrida de Fórmula 1, que eu gosto desde pequenininha. Meu sonho era cobrir corrida, falando junto com o Reginaldo Leme e o Galvão Bueno. E ele falou, bom, beleza, então vamos fazer o seguinte. Se você, já que você está falando que você é boa nisso aí e tal, se você conseguir um emprego antes da faculdade, eu deixo você prestar jornalismo no vestibular, né? E aí saiu eu, com 15 anos, escrevendo sobre automobilismo, porque eu não ia escrever sobre política e economia, eu vou escrever sobre automobilismo. E aí consegui meu emprego com 16 anos. Eu escrevia textos na internet sobre pilotos, corridas antigas, um texto caiu na mão do assessor de imprensa do Luciano Burti, que era piloto de Fórmula 1 na época. Ele entrou em contato comigo e eu usava um apelido nos fóruns de automobilismo, que era Carolzinha Speed Girl. Olha, gente, faz 20 anos isso. Mas ele entrou em contato comigo por e-mail e falou, olha, meu nome é Rodrigo França e tal, eu queria ver seus textos, vi que você escreve bem, eu estou precisando de alguém para redigir textos no blog lá do site do Luciano, você topa. Aí eu peguei e liguei para ele, ele deixou o telefone dele, e ele falou, nossa, eu não acredito, não é que você é mulher mesmo, porque escrever sobre automobilismo não é algo comum entre mulheres. E ele falou, não acredito, você tem 16 anos mesmo? Na época eu já tinha 16. Eu falei, tenho, né? E aí quando eu falei para o meu pai que eu tinha conseguido, meu pai não acreditou. Ele falou, não, vamos lá, era em São Paulo, fui com meu pai. Nossa, e era, eu ganhava 50 reais por texto e eu escrevi os textos antes das corridas, né? E aí com o tempo eu fui escrevendo os textos, e depois fui cobrir corrida, fui entrando no meio do automobilismo, fui conhecendo muita coisa, entrei na faculdade, passei na faculdade de jornalista, continuei trabalhando, e é um meio difícil, o jornalismo é um meio difícil, e eu acho que eu tinha muito glamour na minha cabeça em relação ao automobilismo, glamourês que não se concretizou na realidade, né? Porque no geral, o jornalista demora muito para escrever sobre o que ele quer, do jeito que ele quer, né? Então, tem muita coisa. E eu estava falando sobre o meio esportivo, né? Nem estava falando sobre política, economia, vai saber como que é lá, né? Mas, em algum momento eu perdi a paixão pelo negócio, né? Eu estava já há 4 anos, estava com 20 anos, quando eu percebi que eu falei, putz, não é isso, não acredito. E aí eu lembro que eu enfiei o rabo entre as pernas, liguei para o meu pai, eu estava em São Paulo, e eu estudava lá na USP, né? Então, eu estava morando lá em São Paulo, e eu liguei para o meu pai com o rabo entre as pernas, e falei, pai, errei, quero recomeçar, né? E já assim, eu falei, putz, eu vou apanhar, né? Aí ele respirou fundo, falou assim, tudo bem, mas se você puder, então, agora, escolher uma das minhas opções, eu agradeço, e se você puder passar em outra pública, porque eu não vou pagar a faculdade para você, então, beleza. E aí eu falei, bom, sou japonesa, sei fazer conta, acho que engenharia parece ser um bom caminho, né? Acho que vai dar certo, né? E aí, prestei vestibular, passei em engenharia química, comecei o curso, e não demorou muito para eu perceber que eu tinha errado de novo, mas foi, putz, se eu mudar de novo agora, gente, vou perder, vou ser deserdada, né? E aí, segui a engenharia, me formei engenheira na Unicamp, e ao longo da faculdade, acabei me envolvendo com outras coisas, então, empresa júnior, organização de eventos, e foi aí que eu conheci o marketing, e eu vejo no marketing um bom equilíbrio entre humanas e exatas, que eu acho que são meus dois extremos. De fato, sou boa de fazer conta, mas eu realmente não me vejo lá como engenheira, gosto muito do lado de comunicação, de humanas, de pessoas, do jornalismo, mas também não me via plenamente nisso. E foi no marketing que eu encontrei esse meio do caminho. Eu só precisava, então, aceitar a empresa que me aceitasse como eu era, né? E essa empresa foi a 3M. Então, a empresa que me aceitou engenheira para trabalhar com marketing foi a 3M, e aí mudei de novo, então, do jornalismo para engenharia agora no marketing, passei lá no programa de trainee, na época, né? E depois de um ano do programa de trainee, eu achei que eu ia para o marketing finalmente, e meu diretor falou para mim, na verdade, todo bom marqueteiro devia ir para vendas. Então, você não vai para o marketing, você vai para vendas, você vai passar dois anos em vendas. E eu falei, putz, meu Deus, parece que eu não acerto uma vez, né? E eu lembro, assim, o desgosto do meu pai. Falei, puta, vendedor, não acredito, assim, preconceito mesmo. Ela falou, nossa, menina, se formar engenheira, vai ser vendedora e tal. E eu, na verdade, estava morrendo de medo, né? E fui, e eu lembro, assim, meu mentor falando na época, ele falou assim, por seis meses você vai me odiar, mas depois você vai me amar. E aí o pai, ele falou, nem me liga, me liga depois de seis meses. Eu liguei com três meses. Eu chorava todo dia. Eu atendi, eu era aqui a Count, na 3M, no mercado de home center, eu atendia a 6C e Telha Norte, duas grandes contas. E o varejo, o varejo é bruto, né? Então, putz, vendas de varejo, que eu apanhei de gerente de loja, problema de promotor, comprador que me deixou esperando, nossa, tudo o que você pode imaginar aconteceu. Mas isso foi tão bom, assim, hoje eu consigo ver, naquela época eu estava, não conseguia, né? Mas me tirou tanto da zona de conforto, mas tanto. E o legal de você ter uma experiência em vendas é que você vê todo o ônus e bônus de uma organização inteira desbocando na sua cabeça, né? Porque a linha de frente, tudo que dá errado e tudo que dá certo, o vendedor recebe. Então, uma nota fiscal que deu errado, pra quem que vão ligar? O vendedor. Ah, putz, problema na nota. Pô, vendedor. Faltou produto, vendedor. Tudo que dá errado antes, o vendedor aprende ali e mesmo tudo que dá certo também, o vendedor precisa saber alavancar. Então, pra mim, foi muito bom, porque eu consegui ver a consequência do ônus e do bônus de uma operação complexa, como é a da 3M, desembocar nas vendas e no cliente, né? Então, eu fiquei dois anos como vendedora, né? E foi, putz, a minha maior escola e depois eu voltei e aí sim fui pro marketing, né? Então, depois desse meu assignment de dois anos, fui pro marketing, eu trabalhei na área de consumer healthcare e cuidava da marca Next Care, de primeiros socorros da 3M. E foram, putz, três anos e meios incríveis, né? Cuidando de Next Care, aprendi muito e trouxe muito da bagagem de vendas, só que agora no mercado de farmácia, né? Então, o bom da 3M é que eu tô falando de dezenas de empresas em uma só. Então, eu tive a oportunidade de conhecer mercado de construção, varejo alimentar, farmácia e muitos outros ainda depois com essa experiência, putz, mas me encontrei muito finalmente. Falei, nossa, acertei. É marketing, putz, é marketing, é isso. Mas no meio do caminho, né, dessa jornada, eu virei mãe, né? Então, eu tenho uma filha de 3 anos e meio, o nome dela é Olivia e a maternidade, ela bagunçou com a minha cabeça de um jeito que, putz, em algum momento parou de fazer sentido, alguma coisa ali. Porque eu acho que eu sempre fui como boa japonesa também, sempre procurando o próximo passo, né? Qual o próximo passo? Próximo passo, né? Resultado, carreira, nossa, próximo cargo, né? E sempre fui muito obcecada com isso. E, de repente, quando eu virei mãe, eu não queria que o tempo passasse tão rápido, né? Você começa a querer ter tempo com o seu filho, com a sua filha, no caso, né? E eu lembro de tirar foto dela dormindo, eu falo, nossa, você não quer que o tempo passe. E você começa a olhar o presente de outra forma, você não se motiva no presente por causa do futuro, você se motiva no presente pelo presente, né? E eu senti que eu podia recomeçar, que eu devia recomeçar, né? E o tempo, a multinacional, como a 3M e tantas outras, elas são incríveis, elas dão uma bagagem enorme. Eu sou muito, muito grata mesmo ao tempo que eu tive na 3M. Depois que eu voltei de licença maternidade, eu fui para a área industrial da 3M, então eu consegui viver o marketing B2B também, então eu trabalhei desde o mercado de indústria mesmo, pesada, adesivos, fitas, oficina mecânica, montadora, conheci outros mercados incríveis na área industrial, eu era líder de comunicação, então eu trabalhava a geração de demanda para a área industrial e foi ótimo, mas tinha alguma coisa faltando, né? Porque na multinacional você também perde muito tempo com burocracia, com política, com relacionamento e eu falei, putz, eu acho que eu posso recomeçar, acho que eu mereço recomeçar. E em algum momento eu achava que eu não merecia, né? Porque eu falava, mãe de filho pequeno, vai mudar de carreira, tá maluca, né? E muita gente achou que eu estava quando eu pedi demissão. E pedi demissão, eu falei, nossa, eu acho que eu quero recomeçar numa startup, quero começar no mundo de tecnologia e eu conheci a WIMI como cliente pela 3M, a WIMI é onde eu estou hoje, né? E eu como cliente na 3M estava tentando trazer novos métodos, novas abordagens para eu trazer inovação para a organização e foi assim que eu encontrei a WIMI. E eu lembro o dia que eu entrei na WIMI, a Giovana já passou na frente da WIMI, eu vi o Stormtrooper na porta e eu falei, nossa, é aqui, né? É aqui meu lugar, eu vou, putz. só que a WIMI não podia me contratar porque eu era do cliente, eu era da 3M. E na época foi um rebuliço, porque o pessoal, tinha gente que queria me trazer, aí não podia trazer e tal. E eu falei, olha, eu vou sair da 3M de um jeito ou de outro, eu vou sair. E saí, só que eu não fui para a WIMI, eu fui para uma outra startup que era a Live Here e eu fui, aí foi bruto, porque é uma startup no momento do início, assim, então eram pessoas que em média eram 10 anos mais novas do que eu, com uma bagagem completamente diferente, um ritmo de vida diferente, não tinha nenhuma mãe, nenhum pai lá para saber os pentes que eu passava em casa, um time que trabalhava de domingo a domingo, sangue nos olhos, eu aprendi, assim, foi muito um choque de cultura, tão grande quanto de vendas, né? Só que como eu saí pela minha filha, saí, eu falei, eu vou mudar porque eu quero, eu quero, o tempo longe dela tem que ser muito bom e acabou que não aconteceu isso, porque eu estava longe da minha filha, eu trabalhava de domingo a domingo, aquela loucura de fazer a startup ser viável e tudo mais e eu estava perdendo tempo com a minha filha, eu falei, nossa, fez menos sentido ainda. Só que como eu saí da 3M, isso foi cinco meses depois da minha saída, quando a Kia, a QSEO da UIMI me ligou, ela falou, olha, passaram-se cinco meses e agora você não é mais da 3M, você não quer vir para cá? E foi aí que eu comecei minha jornada na UIMI, foi em março do ano passado e hoje eu vejo na UIMI o lugar onde eu encontrei meu propósito mesmo, porque a gente, na UIMI tem o propósito como organização, de diminuir o gap entre as organizações tradicionais que tem um super legado, uma experiência incrível, mas estão no momento de transição para um contexto digital e existe um gap aqui e a UIMI entra para diminuir esse gap descomplicando a mudança, descomplicando o contexto, traduzindo as movimentações, trazendo novas abordagens para que a gente possa, com isso, impulsionar outras organizações e as pessoas que delas fazem parte, né? Isso se conectou comigo, é como se eu ajudasse a Carol do passado, né? Ela falou, putz, olha, eu posso te ajudar mesmo, né? E tudo isso num ambiente de trabalho que minha filha pode fazer parte, então, quando a gente estava antes da pandemia, eu levava minha filha sempre a trabalhar comigo, o pessoal cuidava dela, às vezes eu descia, estava no andar de cima, ela estava toda cheia de tinta, post-it na testa, o povo brincando com ela, participava de projetos, enfim, ela começou a fazer parte, né? O pessoal e o profissional começaram a se entrelaçar mais e hoje eu acredito muito nesse equilíbrio entre vida profissional e pessoal, né? Que eu encontrei na UIMI e eu acho que com isso eu posso ser um exemplo melhor para a minha filha, né? Se eu conseguir equilibrar isso, eu posso, isso abre portas para que ela pense nisso no futuro também, né? E na UIMI, eu entrei para desenvolver o time de vendas, então, olha, você vai fugir tanto de vendas que vendas voltou para mim, né? Então, não tem jeito. E na época, eu falei, olha, eu topo super desenvolver o time de vendas, mas eu não vejo vendas separado de marketing. Para mim, vendas e marketing são uma coisa só. E eu já vi muito em muitas empresas, não só nas que eu vivi, mas tanta gente falando desse embate entre marketing e vendas, né? É sempre uma briga de cão e gato. E fala, não, não é um ou outro, é E, né? Como que a gente pode criar um time misto? Então, eu entrei com esse propósito, eu posso criar um time misto, posso tentar criar um time misto, né? Entrei em março do ano passado, o exército de uma mulher só, falei, bom, primeiro trimestre, vou trazer todos os resultados que eu puder, assim, o low-hanging fruit, né? O que está aqui na mão para eu conseguir justificar contratação de pessoas. Então, o primeiro trimestre, fiz tudo o que eu podia, né? E comecei a estruturar a área aos poucos, priorizando que podia dar mais resultado. E a gente cresceu 80%, né? Foi um resultado super legal, uma retomada da empresa. E aí, eu contratei as duas primeiras pessoas do time. Eu falo que são meus dois primeiros parceiros de crime. Uma pessoa de vendas, né? Uma pessoa com um perfil mais transversal, mais generalista, e outra pessoa também em marketing, com esse perfil que faz tudo, né? Eu falo, olha, gente, a gente junto vai fazer de tudo. E aí, aos poucos, à medida que as coisas foram dando certo, e a gente cresceu continuamente, felizmente, de lá até agora, a gente foi dando um pouquinho de estrutura, aumentando um pouquinho, dando um pouquinho de estrutura, aumentando um pouquinho. E fui testando formatos, né? E hoje, esse é um time que a gente chama, na UIMI, de Match and Grow, porque a gente acredita no poder das conexões para crescer, né? Então, o propósito do time é criar essas conexões entre pessoas, entre problemas e soluções, entre organizações, entre parceiros. E isso faz a UIMI crescer, enquanto organização, não só nas vendas, mas como potencial, como alcance, né? E hoje, a gente é um time de 16 pessoas, cresceu bastante, dividido, não por especialidades de marketing e vendas, mas por etapas da jornada de vendas do nosso cliente. Então, eu tenho uma squad que é focada no topo do funil, uma squad que é focada no fim do funil, uma squad que é de desenvolvimento, de fato, das oportunidades de venda e continuidade do relacionamento, mas um time que, sobretudo, trabalha muito junto, né? Então, hoje, putz, eu posso dizer que eu estou, eu acho que eu achei, quando eu fiquei olhando para o futuro, eu acho que eu encontrei minha paz no presente, fazendo algo em que eu acredito no ambiente que eu acredito, né? E mais do que isso, hoje eu tenho o prazer e o privilégio de desenvolver e me desenvolver, né? Com pessoas que acreditam no que eu acredito, né? Então, isso é um resuminho da minha carreira, né? Uma história super conturbada e eu olhava para o passado e eu lembro quando eu, na minha primeira entrevista na UIM, né? antes de eu sair da 3M, né? Que eu sempre olhei para o meu passado como uma sucessão de erros, né? Então, putz, comecei lá como jornalista e errei. Aí fui para a engenharia e errei. Aí fui para o marketing e vendas. Aí, nossa, penem, vendas e errei, né? Aí fui para a multilância e errei. Fui para a startup e eu lembro, assim, daqui a me falando, eu falo, você não errou, você aprendeu, você aprendeu. Olha, a sua trajetória é única, né? Demorou muito para eu ver que a minha trajetória com os seus erros e acertos fizeram de minha profissional que eu sou hoje, né? Eu acho que eu focava muito mais nas imperfeições do que nos aprendizados e hoje eu acho que eu consigo ver e vendo isso com mais clareza, eu acho que eu consigo trazer isso para outras pessoas também, né? Pessoas que trabalham comigo, que interagem comigo de alguma forma, para que elas possam acreditar no aprendizado delas também. Muito incrível essa história, Carol. Eu, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas eu me vejo muito em você, né? Dadas as devidas proporções, é claro, mas passei aí por uma série de coisas que eu entendia como um erro e foi até eu conhecer pessoas como Paul, inclusive, que eu entendi que não são erros, mas sim pontes para me transformar no que eu sou hoje. Então, é uma história muito interessante. Vamos tomar um minutinho aqui, né, Paul, para a gente assimilar esse montante de informações e a gente já volta para te bombardear aí de perguntas. Combinado. O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver e durante o ano todo. E mais, materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online. Bate-papo com executivos e especialistas. Entrevistas e benefícios exclusivos. Você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já Voltamos. Depois dessa incrível história da Carol, uma história totalmente peculiar, totalmente diferente do que a gente vê acontecer por aí. A gente vê aquela carreira cartesiana, eu sei mais ou menos o que eu quero, depois eu começo a estudar, tem aquele momento de catarse, onde realmente é tudo o que eu quero, depois você começa a trabalhar, começa a ver mais ou menos que não é bem assim, quando você chega como executivo de uma grande multinacional você descobre que não era bem isso que você queria, mas isso depois de muito tempo. Carol, você teve a oportunidade de ter tudo isso que muitos profissionais executivos a gente vê hoje, depois de uma idade, de uma carreira de sucesso, repensar suas carreiras, você conseguiu fazer isso tudo no início num tempo muito curto. E o que mais me chama a atenção, que você falou do japonês, o próximo passo, é que normalmente a cultura oriental ela é muito mais conservadora do que essa pegada de eu quero dar o próximo passo e de arriscar. Como é que foi isso para você, de sair de uma cultura que teoricamente é conservadora para ir para esse modelo mais, poxa, eu vou fazer, eu errei, mas eu quero fazer de novo e eu vou recomeçar. sabe que você falando, por mais que pareça rápido, eu estou falando de uma trajetória de 19 anos, porque eu passo muito creme aqui, muito rinio, mas eu tenho 35. E nesses 19 anos eu concordo com você, porque eu acho que quando eu era mais nova eu tinha menos medo, né, então eu desagradei muito meu pai para fazer as coisas que eu fiz, né. E eu lembro que quando eu escolhi o jornalismo, eu, nossa, eu estava toda cheia de mim, né, adolescente, né, pode tudo e tal, e foi muito, até num tom de desafiar, de provar, né, então, pô, consigo emprego, pô, consigo emprego, né. Agora, quando eu saí do jornalismo para engenharia, foi uma mudança como se eu estivesse voltando para casa. Então, ela é mais fácil, porque ela é um lugar comum, né, então eu falo, ah, não, japonês fazendo engenharia tá show, né, tá fazendo sentido, né. E quando, então, eu mudei para engenharia, eu mudei com o rabo entre as pernas mesmo e fui, né, ah, não, eu sei fazer isso aqui, beleza. Quando eu percebi que eu tinha errado de novo, eu falei, putz, eu não posso mudar completamente, né, mas o marketing tá ok aqui, mas então eu vou prestar um processo de treinir, que treinir é bom, né, então se eu passar aqui é bom. Então, eu falei, bom, a minha lógica era entrar num processo de treinir, de uma empresa boa, então todo mundo, você vê que por muito tempo você fica agradando os outros, né, mas quando na verdade você vai estar agradando você mesmo, né. E ao longo da 3M, eu passei oito anos, né, na 3M, então eu demorei muito, uma vez que eu estava lá, é como se eu tivesse voltado, né, pra minha trajetória, apesar de não ir em engenharia, mas dentro do marketing, eu tinha voltado pra uma trajetória que era mais conservadora, eu falei, não, vou morrer aqui, não, vou morrer aqui, você sabe, botei pro bigode, 30, 40 anos, vou ganhar, eu realmente achava isso, né, e quando eu percebi que não era mais isso, e foi por muito tempo, por isso que eu sou muito grata a jornada que eu tive lá, mas a partir do momento que eu falei, putz, eu vou mudar de novo, eu tive muito medo, porque eu já estava mais velha, então eu estava com 33, tinha uma filha de um ano, e conta pra pagar, né, financiamento da casa, então, assim, e eu brinco que, olhando pra trás, eu consigo muito enxergar isso, que é, isso vale pra qualquer contexto, né, quando a gente está acomodado ou conformado num contexto, é como se eu estivesse numa prisão, eu não estou falando, por mais de Deus, que a prisão é uma prisão, mas é muito eu comigo mesma ali, né, eu estou num ambiente que é confortável, mas em algum momento eu olho por trás das grades, e eu vejo o mundo lá fora, e eu falo, nossa, que louco que é lá fora, tal, só que rapidamente a gente pensa, mas peraí, meus companheiros de cela são gente boa, depois tem banho de sol, tem almoço, tem janta, falaram que eu ia me mudar pra uma cela com vista pro pátio, vou ficar, vou ficar, lógico que eu vou ficar, então, por mais que eu tivesse olhado pra fora, e eu tenho vários amigos, né, na época, quando eu estava olhando pro mundo das startups, pra esse universo mais dinâmico, e a própria WIMI, enfim, eu estava olhando ali a grama do vizinho, verdinha, mas por outro lado, eu estava falando, nossa, mas e se eu sair daqui, eu perder o almoço, a janta, o banho de pato, e aí se as pessoas, o pessoal já me conhece, eu sei fazer, né, e essa jornada demorou quase um ano, no momento que eu olhei pra fora, ao momento que eu tomei coragem de pedir demissão, demorou um ano, e eu, quando eu comecei a entrar em contato, acho que o processo de mudança de carreira, pra mim, pelo menos, ele foi um processo muito consciente, então, ao demorar muito, eu analisei muito, então, eu conversei com muita gente, conversei com um monte de gente, amigos que trabalham em startup, amigos dos amigos, indicações, eu fui pegando essa rede toda de contatos, pra eu entender se era isso mesmo, né, uma das pessoas com quem eu conversei, era uma pessoa ligada ao INE, que foi um dos cofundadores do iFood, o cara que, ele tem ojeriza, o Juliano, que foi uma pessoa chave pra mim, ele tem ojeriza de empresa grande, então ele fala assim, não, eu gosto do caos do início, é isso que eu gosto, quando tá crescendo muito, eu saio, então, ele fala, putz, hoje, o iFood, essas empresas, tudo muito grande, eu não quero mais, eu gosto, quando o negócio tá nascendo mesmo, o nome do, aquele Vucu Vucu, e eu, eu lembro que eu fui conversar com ele, quase derrotada, porque eu tava achando que eu era uma profissional ultrapassada, né, eu falei, nossa, eu fiquei muito tempo aqui, eu não, eu não sou capaz de ir pra uma startup, não tenho isso, né, não sei, eu preciso estudar, e ele falou, putz, você precisa estudar, mas você não sabe estudar? Eu falei, ele falou, então estuda, estuda, aprende, corre atrás, e eu comecei, que nem louca, putz, conversando com as pessoas, estudando, curso online, artigo, webinar, e fui me capacitando, e ele falou assim, olha, tem sempre lugar pra quem quer trabalhar, trabalhar bem, tem vontade, tem sangue nos ossos, sempre tem lugar, e eu falei, mas Juliana, e se eu errar? Ele falou, se eu errar, e ele olhou pra mim com uma cara assim de, mano, se eu errar, você começa de novo, e foi o que aconteceu, porque eu errei, né, a primeira movimentação que eu fiz, de fato não era, não bateu, né, e putz, é uma empresa sensacional, ele vive também, aprendi muito, lá, mas não teve um match de cultura, e tá tudo bem, né, não é uma questão de certo ou errado, né, é uma questão de você encontrar, onde que tá fazendo mais sentido pra você, e tudo bem, errei, mudei de novo, e agora eu acertei, e, então não é, tá tudo bem, né, e acho que esse processo, ele, ele é difícil, sim, mas quanto mais calculado ele for, mais você diminui, não sei se o risco, porque risco sempre existe, mas pelo menos, o grau de incerteza que você tem consigo mesmo, né, acho que esse processo de conversar com muitas pessoas, de conhecer diferentes realidades, ver se eu tenho o match pra isso, estudar, fazer por merecer, correr atrás disso, tudo isso aliviou, né, esse processo ainda que tenha demorado, né, e sabe-se lá, acho que hoje, depois de ter feito essa mudança, putz, eu amo, eu amo, eu amo de paixão a UIM, mas eu sinto que a minha trajetória na UIM, ela não é, putz, hoje eu estou, se é bom, mas amanhã, putz, pode sair um negócio da UIM, e eu vou com ele, sabe, eu tenho, é um lugar em que eu tenho N possibilidades, né, e isso me brilha os olhos, hoje eu não tenho mais essa coisa assim, nossa, tudo é pra sempre, não, putz, vamos, vamos, vamos seguir, vamos ver, mas o que importa é tá bom, a trajetória, ela tem que ser boa, do início ao fim, tanto pra pessoa, quanto pra organização. Olha, Carol, eu tenho uma Carol, na empresa que a gente construiu, porque eu vejo muito do Paul em você, né, nessa, nessa ideia de ter novos horizontes, e eu queria explorar um pouquinho mais, você usou um termo aí, né, de calculada, né, de você fazer aí um risco calculado, pra você fazer uma transição de carreira, uma mudança, e aproveitando o gancho da pergunta do Paul, em que ele trouxe também o conceito de cultura, você teve uma mudança cultural mental, né, de mindset mesmo, de sair de uma empresa como a TZM multinacional, pra ir pra uma startup, que vai ampliar a sua mente em possibilidades infinito, e aí, ok, né, você já disse que você calculou isso, pensou, então você falou a parte técnica, eu queria explorar a parte emocional, porque a gente não calcula emoção, e aí, mãe, né, essa ideia de tradução, de, putz, será que eu tô decepcionando meu pai, minha mãe, enfim, como que foi esse processo emocional, o que você precisou aprender, em questão de competência mesmo, mas no campo emocional, pra passar por isso, e hoje ter essa visão, que é uma visão muito madura, pra alguém que é jovem, a gente vê, eu e o Paul trabalhamos com executivos, que demoram a vida inteira, pra ter uma visão semelhante à sua, e você já desenvolveu isso, como que foi esse processo? eu acho que é muito no dar a cara a tapa, né, então, realmente, psicologicamente, ele não foi simples, porque, eu tava falando de uma carreira bastante promissora, em uma empresa incrível, e você abdicar disso, parece um contrassenso, né, então, é de novo, voltando lá, com a minha família, tal, todo mundo achando que eu tava doida, né, mas eu tive muito, primeiro de tudo, eu tive muito apoio, tanto do meu marido, que foi o contrário, a carreira do meu marido foi diferente, foi exatamente o oposto da minha, porque, ele começou empreendedor, enquanto eu era, a gente juntou as escovas de dente, logo que eu passei no programa de treino da 3M, e ele tava abrindo a empresa dele, então, quem sustentava a casa, era eu, e ele era o doido, que tava começando as coisas, e, putz, a primeira empresa não deu certo, aí ele foi pra uma outra empresa, mas também startup, a empresa saiu de 20 pra 200 funcionários, cresceu super, enquanto eu tava numa carreira totalmente diferente da dele, e, igual a ele, eu tenho vários amigos, que fizeram esse outro caminho, né, que fizeram pelo caminho da startup, e eu, por mais que eu tive, eu tive um head start mais rápido, né, porque você começa, num patamar maior, numa empresa grande, e tudo mais, mas é mais lento, e, então, putz, é mais lento, então, eles começaram aqui, eu comecei aqui, né, e aí eu fui indo, e eles fizeram isso aqui, nossa, de repente, assim, você sai do 0 ao 80, muito rápido, né, e, e aí ele, putz, eu vi isso acontecer, mas eu também, só acho que, passei por essa mudança, porque ele tava no momento mais estável, na empresa em que ele tava, porque a gente tinha uma filha, então, não dá pra falar que isso não pesou, então, como ele tava num ambiente relativamente mais estável do que era no passado, foi, poxa, agora é a minha vez de ser a renda variável desse relacionamento nosso, né, antes era sempre ele, e eu tava ali, o arroz e peijão, era eu que garantia, então, a gente inverteu os papéis, foi possível inverter os papéis, então, esse foi o primeiro ponto, acho que se eu não tivesse esse apoio, eu não sei se eu conseguiria fazer 100%, mas eu tive, putz, muitos exemplos, amigos, suportados, não, você pode, bora, vamos, vai, né, então, ter essa rede de apoio psicológico que seja, funcionou muito, mas você tem razão, muito do que eu conheci na teoria, na prática, é diferente, muito diferente, e eu tomei alguns tapas na cara muito importantes, o primeiro deles foi que, pessoas mais novas, e com muito menos experiência que eu, podem me ensinar muito, é, e do mesmo jeito que eu já fui um peixe pequeno, e eu lembro, a gente até começou, comentou um pouquinho antes, né, da gente começar a gravar sobre a relação hierárquica de uma empresa, né, você, você tem medo de falar com um diretor, um C-level, você, putz, quantas vezes, eu já não passei meses, né, para preparar uma apresentação, né, eu já fui esse peixinho pequeno, e, de repente, você pode olhar, e não é pequeno, não, pode ensinar, e sabe, sabe muito mais que você, então, esse foi o meu primeiro tapa na cara, falou, olha, aprende com quem pode ter muito menos experiência, mas, meu, tem uma vivência diferente da sua, aprende, absorve, então, eu precisei ter muita humildade, para falar, isso eu não sei, me ensina, porque eu não sabia muita coisa mesmo, então, foi a primeira coisa que eu, eu tive que aprender, né, e, inclusive, essa coisa do, do japonês, da cultura japonesa, fala, nossa, tem que ser perfeita, 100% do tempo, não dava, eu tive, né, e, e aí, vem o segundo ponto, que o aprendizado, ele é constante, então, não é porque eu tenho, tenho a graduação, a pós-graduação, diplomas, 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 que, tem que aprender de novo, e, aprender aqui, também não significa um diploma, aprender significa, você senta a bunda na cadeira, e, e buscar, hoje, eu até, eu tive uma palestra, de um, de um engenheiro do Google, que teve na UIM, e perguntaram para ele, falaram assim, como que o Google, incentiva o aprendizado, né, dentro da organização, e ele ficou olhando, com uma cara de ué, né, engenheiro também, né, ele olhou e falou, olha, a gente tem um bom Wi-Fi, a empresa dá um bom Wi-Fi, então, na verdade, assim, o aprendizado é uma coisa, que é interna, e constante, né, não é, você não precisa ter tanto incentivo, assim, o aprendizado, você, você tem que, ter consciência, de que o aprendizado, é uma constante, então, eu aprendi, falaram, adianta só a bagagem, tem coisas novas, que não estavam, no meu passado, que eu preciso aprender, eu preciso aprender rápido, preciso aprender com, me virar, testar, né, aprender, terceiro aprendizado, que eu tive, e isso também, vem muito, não só da cultura japonesa, mas da cultura, de grande empresa, e que, a gente demora, sempre tem que estar perfeito, para você mostrar, né, isso demora muito, então, uma apresentação, pode demorar meses, para você terminar, um novo produto, pode demorar anos, para você lançar, e tem que estar perfeito, e quantas vezes, e todo mundo, tem um desse fracasso, na vida, de um projeto, que demorou um ano inteiro, para você falar, nossa, agora ele está perfeito, para mostrar para o mundo, e você mostra para o mundo, o que acontece, tem que enterrar no chão, porque deu tudo errado, olha o desperdício, de recurso, de tempo, de tudo, né, de grana, que você botou ali, no negócio, que se você tivesse testado, no papel de pão, lá no começo, você ia ver que estava errado, eu aprendi a desapegar, do estar perfeito, do feito, melhor que perfeito mesmo, você ia testar, no papel de pão, testar protótipo, no papel, você fala, olha, pensei mais ou menos isso, eu lembro, na primeira vez, que eu vi na UIM, um protótipo, de apresentação, que eu achei demais, falou para a pessoa, olha, vou fazer uma apresentação, para o cliente, um protótipo, e aqui, eram 10 post-its, olha, vou começar falando disso, depois disso, eram 10 post-its rabiscados, eu falei, nossa, por que eu não fiz, isso é tão óbvio, quantas vezes eu já não fiz a apresentação inteira, perfeita, visualmente, um brinco, e a pessoa fala, muda tudo, nossa, perdi dias, dias fazendo, quando eu li no post-it, você já olha na hora, fala, meu, olha, muda aqui, eu acho que você devia adicionar isso aqui, e de repente você tem um esqueleto no post-it, que depois você passa muito mais assertivo para o perfeito, né, então aprendi muito, desapegar, e aqui, quando a gente fala de tolerância ao erro, que é muito falado em startup, não é tolerância ao erro, ninguém gosta de errar, mas é muito mais de incentivo ao teste, e aqui, o teste, ele pode dar certo, pode dar errado, mas o errado é aprendizado, e você pega e já aplica para o próximo, pivota, é isso aí, e ainda me requer muito esforço para isso, então também estou aprendendo, o quarto ponto foi sobre diferença de cultura, de pessoas, eu estava acostumada a ter pessoas muito parecidas comigo, então pessoas que, escutas, estavam numa carreira sólida, tinham sua família, tal, pá, 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 de repente eu estava com um monte de gente mais nova que eu, que não tinha filho, e eu tinha que explicar, né, eu falei, nossa, e eu brinco que com, toda mãe, com a mãe nasce a culpa, né, você tem culpa de tudo, né, porque se você está, se você está trabalhando, você está com culpa, porque você não está com o seu filho, se você está com o seu filho, você está com culpa, porque você não está trabalhando, parece que você tem que se justificar, e aí você fica nesse loop infinito de culpa, e na UIMI, foi o primeiro lugar que eu pude falar sobre isso, de forma muito transparente, então quando está difícil, está difícil, quando eu estou com a minha filha, quando também dá para fazer, dá para fazer, e as pessoas respeitam o meu espaço, e eu aprendi a ser produtiva, no tempo que eu tenho, é lógico que, putz, por exemplo, agora em pandemia, que a gente está há seis meses, eu e meu marido, os dois brigando para ver qual reunião é mais importante, e uma criança no meio, é um rolê, então, putz, meu marido começou a acordar às cinco da manhã, e eu comecei a dormir meia noite, uma hora da manhã, porque os extremos do dia, são os horários mais produtivos para a gente, mas, putz, tem dia que eu estou cansada, ou que eu tenho que ficar com a minha filha, e o time entende, ou eu faço a reunião, trocando fralda da minha filha, que é fácil, não é, mas o time me respeita, no sentido de que, se eu precisar, eu vou falar, e se eu, se, e se tiver com algum problema, eles vão me ajudar, então, e se eu estou falando que dá para eu fazer, dá para eu fazer, porque, também tem o lado de você falar, ah, não, porque ela é mãe, não vai conseguir fazer, não, cada uma sabe o que faz, e o que não faz, então, esse respeito, é algo que eu ganhei, muito, um presente que eu ganhei do meu time, e eu uso com muito respeito, e muito a parte humana, eles me respeitam como profissional, e a mãe é um detalhe, um detalhe que eles adoram, a Olivia faz parte da UIM, e está tudo bem, mas, quando a gente fica nesse mar de culpa, é loucura, não vou falar que isso não acontece, mas hoje eu tenho um ambiente seguro, para falar sobre isso, eu acho que isso que é, é mais importante, então, tem dias que eu falo, meu, nossa, estou sendo uma mãe, o que eu estou fazendo, meu Deus, tal, mas o fato de eu poder falar sobre isso, e expor a fragilidade, sem ter medo, disso soar como um defeito meu, é algo que eu, é impagável, então, inclusive, pegando esse gancho, eu, na minha vida inteira, acho que, o principal feedback que eu recebi, foi de choro, ah, não, você é ótima, você é ótima, você é super competente, tal, mas, nossa, você precisa controlar a sua estabilidade emocional, que não é legal, nossa, você chora, você fica muito emotiva, né, e eu carreguei isso, nossa, era sempre assim, nossa, não tenho nada para falar de você, perfeito, mas, olha, seu choro, e aí, quanto mais você sabe que isso é um defeito, mais você fica nervoso, mais você chora, exato, e eu, eu lembro assim, primeira reunião que eu tive na UIMI, que eu, putz, eu lembro, eu era com o fundador da UIMI, aqui, o senhor da UIMI, e eu falei, eu, eles mostraram a meta do tri, e eu falei, eu não vou conseguir, porque a gente já tinha crescido 80, 30, e aí, veio mais 70 de meta em cima de crescimento, porque a gente não vai conseguir, e aí, a japonesa veio, né, não vou conseguir, não vou conseguir, e eu desandei a chorar, no meio da choro, falei, mano, e agora, o que eu vou fazer, né, e acabou a reunião, né, e aí, quando eu comecei a chorar, o Wagner, que é um dos fundadores da UIMI, ele falou assim, me conta a sua relação com a meta, qual que é a sua relação com a meta, e aí, eu falei, putz, falei da minha infância, assim, de mostrar boletim todo, né, com tudo A e tal, e não podia ter B, B não tem, né, B deve ser em primeiro lugar, e tal, eu falei, eu tenho, e mesmo na grande empresa, você tem uma relação com a meta, assim, nossa, você tá meio por cento abaixo, mano, tudo errado, né, e ele falou, eu vou te contar a minha relação com a meta, a meta pra mim, é o, é o manchote, é o que eu tô olhando pra frente, é aquilo pra gente perseguir, né, mas, se não der, tudo bem também, mas, pô, a gente tá olhando pra bem longe, e isso é bom, porque isso, isso leva a gente pra frente, e eu falei, pô, é isso, né, eu falei, vou tentar, né, ainda tento, até hoje, tô tentando, e a gente brinca com isso, né, e aí no final, eu falei, olha, você me desculpe, eu vou ter chorado, ele falou, eu sei que você tá pedindo desculpa, porque o choro é o seu jeito de transbordar, eu transbordo de outro jeito, o seu jeito é o choro, então, tudo isso, foi criando, pra mim, um ambiente que é seguro, então, acho que eu só consegui também, tudo, toda essa transformação, ela tem muito do ambiente em que a gente tá. Uau, todas as lições que você, eu me passo um filme na minha cabeça, da minha vida, porque eu vou falar pra você que eu passei muita coisa do que você passou, até com o pai e tudo mais, apesar de meu pai não ser japonês e ser chileno, mas ele era um apaixonado pela cultura oriental, pra você ter uma ideia, com 15 anos, ele me deu um kit de livros do Lopesan Rampa, que era um monge tibetano, falou assim, agora você vai comer esses livros, e eu quero conversar com você sobre isso, de tanto que ele tinha essa questão da perfeição, da perfeição da nota e tudo mais. Ah, meu pai fez a mesma coisa, só que programou inglês, ele me deu um livro de inglês e falou, olha, você tem que aprender inglês, não que é a grande, tinha 10 anos, falou, olha, se vira, não tem como pagar um curso, mas é importante você aprender, se vira aí, que é bem parecido. Impressionante, estou muito conectado com tudo que você está falando, por conta da história, porque eu vim de multinacionais também, e saí justamente por conta de eu operar no caos, e a gente sabe disso, eu não costumo dizer nem de tentativa e erro e teste, eu costumo dizer ensaio, porque no ensaio você pega o resultado, reaproveita o que dá para reaproveitar, faz tudo de novo, se der certo, deu. Mas uma coisa muito interessante que você trouxe, Carol, em toda essa história que você está contando, você encontrou na sua vida, o estado da arte que todo profissional gostaria de encontrar, quando dá o match de cultura, quando você pode ser o ser integral, ou seja, não existe a diferença do profissional para o pessoal, isso se funde, isso parece muito distante hoje em dia, apesar de estarmos no 2020, e como você se vê, porque você é muito jovem, 35 anos, então assim, você tem muito tempo pela frente, como é que você se vê no futuro, porque pode ser que você, eu não espero, mas pode ser que muita coisa pode acontecer, você pode sair da UMI, pode entrar em outra organização, e é muito difícil encontrar organizações como a UMI, como é que você enxerga as empresas no futuro, como é que você se enxerga encaixada nesse futuro, e que ele ainda não existe no Brasil, é muito difícil encontrar empresas como a UMI, eu pessoalmente trabalho com muitos executivos, tenho contato com muitos executivos, e eu vejo que isso está tão distante. Sabe que, primeiro que realmente, parece um, nossa, que dá tudo certo, mas não vou mentir, tem, nenhum lugar é perfeito, e o que eu gosto da UMI, porque eu estou falando de, de uma empresa menor, nós somos em 80 pessoas, tem, tem, você lembra, putz, banho de sol, tem N coisas que, putz, eu abdiquei para estar aqui, e está tudo bem, né, eu acho que é uma escolha que a gente faz, e a UMI, sendo uma empresa que está em construção, muita coisa ela mantém, mas eu tenho dentro do time, uma, uma abertura, para, para criar, então, eu falo, nossa, isso não tem, mas então vamos testar, vamos testar, se estudou, então tem muito assim, isso vem muito da essência dos fundadores, de falar, putz, nada é não, mas é, então, você tem algum embasamento para falar isso? Mostro, tem um jeito da gente testar, para ver se dá certo? Vamos testar, então, eu acho que é isso que me encanta, né, então, essa, essa possibilidade de explorar futuros possíveis, e aí, pegando o seu gancho sobre o olhar para o futuro, né, uma coisa que eu aprendi muito na UMI, e a gente fala muito em todo, em todo, não só nos nossos projetos, mas nos conteúdos que a gente disponibiliza e tudo mais, a gente fala muito, o contexto de mundo atual, que é um contexto exponencial, eu estou falando que as coisas estão mudando muito rápido, mais rápido, cada vez mais rápido, eu tenho a tecnologia, melhorando a própria tecnologia, isso deixa um grau exponencial na evolução das coisas, só que a tecnologia pela tecnologia, de nada importa se eu não analisar como ela impacta na vida das pessoas, e o complexo do mundo hoje é justamente essa interação, né, isso deixou tudo mais imprevisível, e como as coisas no futuro são muito imprevisíveis, você gastar um tempo enorme planejando os seus próximos 5, 10 anos, é um esforço que muito me deu errado, você pode até fazer como um exercício e tal, mas hoje eu me desapeguei mais desse longuíssimo prazo, porque eu sei que as coisas aceleram, olha o momento que a gente está vivendo agora, né, a pandemia de Covid, não é que ela trouxe o digital para a gente, ela catalisou um processo que já estava acontecendo, né, então as coisas já estavam rápidas, já estavam mudando, o mundo já está mais digital, etc, etc, né, e o que eu fiz, nossa, como se eu tivesse jogado, de fato, um catalisador, um reagente aqui para o negócio ser mais rápido, né, e olha como a gente não consegue prever os próximos 3, 6 meses, né, é muito difícil, né, então o que eu penso em termos de futuro, eu acho que primeiro que ao ter feito essa última mudança mais brusca, hoje eu não estou certa, eu me permitiria mudar de novo, né, mas o que me apega ao IME é justamente pensar em futuros possíveis aqui, então não é um único futuro, eu tenho vários, N possibilidades que estão na minha frente, e cada interação que eu tenho, não só dentro da UME, mas como fora, me trazem possibilidades diferentes, né, e foi uma coisa que eu fui aprendendo na UME, teve uma pessoa que trabalhava na área de talent na UME, que ela falava assim, que a jornada das pessoas nas empresas, a gente não tem que, enquanto empresa, pensar em retenção, porque retenha implica em segurar, a gente tem que se preocupar em proporcionar um melhor ambiente para a melhor experiência possível pelo tempo que ela dure, porque você garante que no tempo em que essa relação existir, ela vai ser boa, né, ela vai ser construtiva, e se for do desejo, putz, mudar, ir, fazer e tal, faz parte do jogo hoje, porque o mundo, ele está menos previsível mesmo, e eu, e sinceramente, eu falhei miseravelmente em prever minha carreira, né, e minha vida inteira, então, acho que prever eu não prever, o que eu me permito hoje, eu tenho, felizmente, uma situação em que eu posso ser, o lugar em que eu sempre puder ser eu mesma, e puder ajudar outras pessoas a seguirem, né, o seu melhor futuro, é o meu lugar, então, se a UIM continua sendo esse lugar, para mim, está excelente, né, então, putz, acho que, e a gente podendo ser esse exemplo, porque, eu lembro também, uma vez que eu tive uma discussão sobre isso, com uma pessoa também da UIM, e, eu falei, não, mas, putz, não é perfeito, eu falei, mas e se a gente puder criar o que a gente acredita? Não é perfeito, mas a gente pode criar, vamos criar, né, e, então, o que eu acredito para o futuro, eu acredito em relações menos hierárquicas, mais humanas, não só a relação interna dentro da empresa, mas entre parceiros, por que a gente tem que ter ganha-perde, né, parece meio utópico, e um pouco é, porque a gente também precisa, para a gente sobreviver enquanto organização, a gente precisa faturar, a gente precisa crescer, mas eu posso crescer de forma saudável, e esse é o ponto, e para a gente conseguir mostrar que isso é possível, a gente precisa começar dentro de casa, né, eu só consigo mostrar que isso é, essa é uma estrutura possível, a partir do momento que ela dá certo, né, aquela primeira, é o boi de piranha, né, putz, testaram ali, deu certo, então, peraí, deixou testar, e é muito da abordagem que a gente tem com as grandes empresas com as quais a gente trabalha, testar novas abordagens, novos métodos, novos, novos jeitos de trabalhar, não se faz isso do dia para a noite, você não muda uma empresa do dia para a noite, portanto, o botão mudou, mas você pode começar com primeiros passos, com resultados tangíveis, adaptados a cada jornada, o primeiro passo, é aquela primeira narrativa de sucesso, é o boi de piranha, deu certo, pô, aí todo mundo, coisa que dá certo, todo mundo quer, né, você fala, peraí, vamos puxar ali, vamos testar aqui mais um time, aí vamos testar outro time, então, para mim, tudo que é muito brusco do dia para a noite, dificilmente vai dar certo, mas aquilo que é construído, e você vai, né, testando, aprendendo, trazendo muito do modelo mental ágil, né, de você construir para alguém, testar, aprender, melhorar de forma colaborativa, é assim que dá certo, e a gente, a jornada da WIMM até agora, ela foi muito o nosso melhor exemplo, que a gente pode dar até o momento, e tenho certeza que a gente ainda vai construir mais, né, mas que seja algo que é bom para nós, mas que também possa servir de aprendizado para outras realidades. Muito legal, Carol, e assim, eu entendo que nós, da Growth, na nossa EdTech, a gente está do outro lado, né, ali no front-end, no sentido de que, assim, vocês da WIMM olham para a empresa, né, como mudar essa mentalidade das empresas, e a gente olha para as pessoas, e é muito engraçado isso que você comentou, porque é exatamente o que a gente acredita, a gente teve há umas semanas atrás, né, Paul, uma live sobre plano de carreira, plano estratégico de carreira, é o nosso core business, é o que a gente quer ensinar as pessoas a fazer, de uma forma efetiva, e saudável, e alinhada com o propósito, e eu lembro que o Paul falou assim, não, vamos fazer um plano de carreira para um ano, e as pessoas ficaram sempre olhando, assim, para um ano, nem um ano, e aí foi exatamente essa ideia, de assim, um, dois anos, vamos fazer algo a curto prazo, como você vai prever dez anos, isso não existe mais, então, é exatamente o que a WIMM faz com as empresas, a gente faz com pessoas, e é isso que a gente quer fazer com as pessoas, para que elas entendam que pode viver a vida em projetos, né, porque a carreira não precisa ser algo sólido, rígido, fixo, mas pode ser algo de projeto, ser construído aos poucos, que é exatamente o que você trouxe agora para a gente, então, a gente está, eu vejo a gente na mesma linha, em pontas diferentes, isso é muito legal, sempre legal conversar com pessoas que têm essa sinergia, como a gente está tendo agora. Ai, que bom, e sabe, pegando esse gancho, assim, a gente, sabe o que você falou sobre pessoas, para a gente, toda transformação começa com pessoas, porque a organização, o que é organização? Você pega uma empresa grande, o que ela é, né, as pessoas, mas não, são as pessoas que fazem aquela organização, e se eu não mudo, ou se eu não impacto as pessoas, ou mesmo se eu não construo para pessoas, aquilo não faz sentido, né, então, nós, quando a gente traz, mesmo, a gente bebe, não, Imi, muito da fonte do design, do design thinking, né, e o design traz como premissa inicial, é, construir, centrado no ser humano, nas pessoas, né, e quando você traz esse viés, é, tipo, não, antes de eu sair fazendo a solução, gente, vamos olhar para as pessoas, essa pessoa pode ser seu cliente, pode ser o colaborador, pode ser um colega de time, mas vamos, vamos olhar para o outro, vamos construir com base no outro, né, isso faz uma diferença brutal, né, e, e essa humanização das relações, isso faz parte, né, de um, de um novo futuro, né, de um novo estilo de trabalho, e tudo mais, e o que a gente faz é começar, e aos poucos, né, e testando, e sobre carreira, o Imino também, a gente, é, plano de carreira é uma coisa que a gente está construindo agora, mas, o nosso mecanismo de avanço, ele não é por cargo, né, o cargo, ele é um papel, como com qualquer outro, o meu cargo tem um nome bonito, mas, na verdade, eu estou lá com, com todo mundo, né, e, o ponto aqui é muito mais o nível de impacto, então, nós temos 12 níveis de impacto, e a gente pode, é, apresentar, um projeto de autopromoção, a carreira é nossa, então, eu, por exemplo, vou apresentar, meu próximo projeto de autopromoção agora, em setembro, então, eu entendo, eu estou nesse nível, o nível de impacto é, o próximo nível de impacto é esse, eu acredito que eu estou gerando impacto nesse nível, eu vou mostrar, então, eu abro um projeto, faço, eu tenho uma hipótese, eu tenho essa hipótese, trago o resultado, eu apresento, sou promovido, é, mas, isso é um, é algo que depende de nós, esse processo é perfeito, não, porque depender de nós mesmos também não é fácil, por mais que, o outro extremo também é ruim, né, porque você depender do outro, quantas vezes, trabalha em grande pensada, tu fala, ai, congelou a promoção, é, não dá pra fazer, tal, é, ai, putz, esse ano, olha, eu tenho que priorizar outra pessoa, não vai dar pra ser você, e tal, 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 eu estou falando do outro extremo, tá 100% na minha responsabilidade, mas só que eu tenho que mexer, né, eu que vou ter que fazer, então, vou ter que pegar, comprovar que eu gero esse impacto, de mostrar um resultado, você fala, então, o outro extremo, a gente está testando, está começando a dar certo, os primeiros projetos eram super difíceis, falam, nossa, também não pode ser algo tão difícil, que ninguém consegue fazer, né, mas algo que está dentro do seu dia a dia, que você está fazendo esse extra mile, e isso é reconhecido, estamos ajustando isso, mas veja que o espectro aqui, seis meses, um ano, então, eu estou vendo aqui, estou apresentando, eu estou vendo o próximo passo, e o próximo passo, o próximo passo, agora, se eu vou seguir uma carreira para cá ou para lá, pouco importa, o que importa é, eu gero esse impacto na organização, e está show. Esse é um dos grandes pontos, e é fantástico isso que você está falando, porque, eu vejo muitas pessoas, e acredito muito nisso, eu acho que eu nunca comentei isso com a Gi, as pessoas preferem enfrentar 10 onças, do que se olhar no espelho, e falar o seguinte, agora depende de mim, esse é o grande ponto, e você ter essa coragem de olhar no espelho, que é o protagonismo, que é o EMI, está trabalhando com esse teste, que realmente é o impacto que você gera, que as pessoas não conseguem nem imaginar o impacto dela, na organização, é porque ela fez o que ela tem que fazer, ela já acha que ela tem que ser promovida, e trata a organização como uma pessoa, então é como se existisse, eu brincava muito com meus colaboradores, quando eu trabalho, eu falava assim, ah, e se tal a empresa, o nome da empresa X, aparecer na sua frente, o que você vai falar para ela? Ela não existe, a empresa sou eu, você é meu colega aqui do lado, é o RH, ou seja, você tem que resolver entre a gente, e principalmente com você mesmo, então é uma evolução, e essa evolução é o teste, que vocês estão fazendo, que é o mais incrível, Carol, parabéns para você, para a UIMI, por tudo isso que você está trazendo, que realmente é uma aula de protagonismo, é uma aula de humildade, e de que eu acho que todo profissional, que é o que a gente prega, né, Gina Grove, que você tem que pegar, pegar, trazer para você, e falar assim, cara, depende de mim, então eu vou pegar e vou fazer, e eu vou gerar impacto, e vou fazer acontecer, e é isso aí, muito legal, parabéns. estamos aprendendo, é o ponto, já muita coisa deu certo, e muita coisa vai dar também, e a gente está aprendendo com a jornada. Com certeza. E Carol, agora eu vou ter que ser a pessoa, já estamos aqui chegando ao fim, eu queria saber uma dica de um livro, que te impactou, um livro que você gosta bastante, para você indicar para o pessoal ficar assistindo em casa também. Maravilha, olha, tem um livro que eu li, já há um bom tempo, ele chama The Art of the Start, acho que em português deve ser arte do começo, eu li em inglês na época, ele é um livro do Guy Kawasaki, ele é um evangelista da Apple, tem uma história incrível, mas o livro fala sobre como você pode começar qualquer coisa, e ele fala muito, a primeira coisa que me chamou muita atenção, foi logo ao primeiro passo, ele fala lá sobre 10, 10 passos para você começar qualquer coisa, mas o primeiro passo, ele fala assim, não tem a missão, visão e valores, tem o mantra, missão, visão e valores, as pessoas esquecem, mas o mantra, o mantra resume tudo, o mantra, e putz, isso, eu trouxe isso para a minha vida, assim, de trazer esse propósito, o mantra resume o seu propósito, quando tudo estiver esquecido, você não está lembrando o que está acontecendo, o mantra te lembra rápido, né, então, isso para as organizações, isso para as pessoas, eu, nesse momento de transição, eu me apeguei muito ao, eu encontrei o meu propósito, né, e a partir do momento que eu entendo, que o meu propósito é construir, é fazer parte da construção de um futuro melhor, para a minha filha, sendo o melhor exemplo que eu posso ser, mas também impactando, de alguma forma, o ecossistema em prol disso, em prol de um futuro para ela, é muito mais fácil tomar decisão, né, falar putz, olha, e que futuro é esse, putz, é um futuro, com organizações assim, assado, putz, em que as pessoas podem ser elas mesmas, em que elas não precisam vestir uma máscara, em que as relações podem ser mais humanas, putz, eu posso fazer parte da construção desse futuro, então, para mim, é isso, é isso toda hora, então, putz, é o meu mantra, é, do mesmo jeito que a, na UIMI, a gente tem um, tem uma, um mantra que a gente, a gente fala que, que é, nós somos uma rede, we are network, é, tudo, a gente não faz nada sozinho, a gente faz como rede, né, então, é, isso fica muito mais fácil, nossa, o futuro não se constrói individualmente, o futuro se constrói em grupo, com pessoas, para pessoas, e isso nos dita, né, então, é, isso me chama, é uma coisa que eu trago desse livro até hoje, e, e demorou 34 anos para eu encontrar o meu mantra, o meu porquê, então, é um livro legal de se ler para, para encontrar esse porquê também. Sensacional, e eu vou quebrar todos os protocolos aqui, gente, porque, essa entrevista foi uma aula, né, assim, nossa, o quanto de insights eu tive, é, eu não consigo pedir uma dica para a Carol de carreira aqui, eu não consigo, é, mas Carol, o que que você diria para a Carol de 19 anos atrás? É, a Carol de 19 anos atrás, ela achava que ia entrar na faculdade aos 18, se formar aos 22, se casar aos 24, ser mãe aos 25, e ia estar cobrindo corrida de forma 1 na Globo aos 26, né, plena, né, e, puta, eu diria para ela, não se leve tão a sério assim, né, porque vai mudar tudo, né, então, é, eu, eu, eu passei muito da minha vida perseguindo o meu futuro, é, então era, ah, não, é quando eu estiver na TV, quando eu, putz, quando eu entrar na empresa, quando eu for gerente, quando eu for não sei o que, tá, tá, sempre olhando para o futuro, olha para o agora, e eu, eu realmente, eu só, parece, puta, frase de autoajuda e tal, mas, eu, eu só percebi isso depois que eu tive minha filha, então, você fala, putz, para de olhar para o futuro, meu, olha, olha aqui, você não está curtindo suas coisas aqui, meu Deus, olha, vai mudar tudo, não se leva tão a sério, para de chorar por causa de boletim, sabe, é, e olhar para esse presente, porque se o presente não está legal, não adianta o futuro que você imagina, porque não dá para prever, então, o que que arraio adianta, você se apegar a um futuro que nem pode acontecer? É isso mesmo, é uma dica muito válida, o Paul sabe, eu, eu tenho essa luta também comigo mesma, né, e aí, a gente, o universo, né, seja Deus, seja o universo que for, que está aí fora, conspira para agregar pessoas para a gente, que nos ajudam a ter essa ideia, e o Paul foi uma pessoa que me ajuda muito nisso, a olhar para agora, e colocar as coisas em prática agora, do antes feito que perfeito, então, muito obrigada, Carol, por ter participado, foi realmente uma aula, eu estou até meio sem palavras, e olha que isso é difícil, porque eu falo pra caramba, né, então, eu estou até meio sem palavras, é uma honra mesmo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua sinceridade, pela abertura. eu que agradeço, estou muito feliz mesmo de poder ter compartilhado um pouco disso, eu acho que tira mais ainda o peso dos erros do passado, né, quando a gente pode compartilhar e, felizmente, ajudar outras pessoas com isso, obrigada pelo convite, sempre que precisarem, eu estou aqui. sensacional, cara, obrigado, não tenho nem palavras para dizer, dessa aula, né, tão jovem, com tanta coisa, e que as pessoas realmente precisam ouvir, eu aprendi muito, né, e tenho uma denomeração enorme por você e pela sua história, obrigado.